É bem comum que filhos pareçam ou com o pai ou com a mãe, mas em alguns casos a natureza capricha fazendo dos filhos verdadeiros clones de seus pais. E essa situação é comum também no mundo dos famosos. Eu separei alguns filhos dos famosos que são tão semelhantes que chegam a espantar os mais avisados. Então curta conosco e depois comente se são ou não feitos na mesma forma como diziam os mais antigos. Michel Telói e Melinda Ronaldinho, Ronald e Maria Alice Luciano Huck e Joaquim Elô e Tiziane Pinheiro Monique e Barbara Evans Giovanna Antonelli com Sofia e Antônia Henry e Lucas Castelli João e Rafael Witt Kelly Key e Susana Alessandra e Anja Ambrósio Fausto Silva e João Guilherme Cacá e Lucca Cacá e Luca Sandy e a mãe Noelle Bianca e Cecília Castanho Então é isso! Quais desses filhos dos famosos você achou mais parecido com os pais? Me diga nos comentários! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto